Copa Rio Sul de Futsal hoje tem estreia de Paulo de Fronten, terceira colocada do ano passado. E a cidade aposta na juventude para ir mais longe na competição em busca do bicampeonato. Um time mais jovem? É só olhar para a carinha do Miller. 16 aninhos, 48 quilos em 1,56m de coragem para jogar no meio dos grandões. Um orgulho e apreensão para a irmã gêmea e para o pai, que também já jogou a Copa Rio Sul pela cidade. Medo não pode haver. Se está ali dentro, vai ter esbarrões, vai ter um chega para lá, mas isso aí tudo faz parte do futebol. É um sonho dele disputar essa competição. É meu sonho também ver ele se tornar um jogador de futebol. É torcer que ele se dê bem, que ele saia bem nessa competição. Eu fico muito orgulhosa, eu sempre apoio ele, sempre estou em todos os jogos, então eu vou continuar apoiando ele aonde ele for. Olha a timidez e o nervosismo do Miller na hora de dar a primeira entrevista. Ah, trabalhei muito aí para estar aqui, né? A experiência é boa. E é isso, para cima dele, né? Foi mal. Foi mal. Ah, rapaz. Correria, disposição, é isso. Mas timidez só na frente das câmeras. Na quadra, o moleque é ousado. Miller é novidade nesse elenco de Paulo de Fronten que esse ano está dando mais espaço para os mais novos. Abrimos a seletiva aqui no começo do ano, né? Conseguimos subir seis garotos para esse ano de 2023. Então, desde janeiro, o grupo vem trabalhando muito forte, com o único objetivo de estrear bem enquanto equipe do Sapucaio. E se Deus quiser, começar a competição aí com o pé direito. É uma responsabilidade muito grande. Ainda tem a garotada chegando agora, o restante da galera saiu. Muita garotada chegando e é muita responsabilidade. Ano passado, Paulo de Fronten venceu o Resende na disputa pelo terceiro lugar e ficou com o bronze. Que, em 2018, conquistou o primeiro título, mas com um elenco reforçado com jogadores de fora. Tem essas discussões, né? Que o Paulo de Fronten ganhou com a galera de fora. Mas conseguimos provar que a cidade tem grandes atletas. Chegamos em 2019 e perdemos na semifinal. Ano passado, infelizmente, também por pouco, perdemos na semifinal. Esse ano conseguimos começar o trabalho antes, demos uma renovada. Mas tem uma galera encorpada, mais antiga, como o Pablo, o Magu. Tem tudo para fazer uma boa competição e chegar de novo, se Deus quiser. O time de futsal é um orgulho enorme para Paulo de Fronten. Um município de quase 15 mil habitantes, agora acostumados a ver a cidade sempre nas cabeças. Uma torcida que cobra, mas também apoia demais e joga junto, criando essa atmosfera aí que intimida os adversários. Esse ano a gente vai correr dobrado, vamos treinar. Estamos treinando quase todos os dias, que se Deus quiser a gente vai conseguir chegar nessa final aí. Pelos rostinhos, pode parecer que é dente de leite, mas não. Então, esse é o time adulto de Paulo de Fronten, quase pronto para a estreia de hoje à noite. Falta só acertar os últimos ajustes. Acabei de receber aqui da mão dele aqui agora, eu tenho que procurar uma costureira para poder resolver esse tamanho aqui para ele aqui. Mas vai dar tudo certo. E aí E aí